Bom dia, meu povo do Insta, tudo bem por aí? Estão todos um ótimo sábado, Deus abençoe o sábado de vocês, seja bem bacana, hein? Agradecer aqui a todos pelo carinho ontem, por ter assistido nossa live, por ter divulgado, por ter filmado, por ter cantado junto, por ter sofrido, por ter bebido, por ter se apaixonado por tudo, gente, foi massa, hein? Que felicidade poder cantar para vocês, nós estamos um pouco destreinados, gente, faz tempo demais da conta que nós não cantamos, obrigado pelo carinho de vocês, estamos muito felizes, ontem recebemos a placa de diamante duplo pelas conquistas da música Batom de Cereja, logo, logo tem torneio do Israel Rodolfo em outubro nos Estados Unidos, já tem um post oficial que está aqui no Instagram e vamos remando aí devagarzinho, né? Tamo junto, obrigado. Nós estamos muito felizes, gente, só felicidade, obrigado, obrigado, obrigado Brasil, obrigado a todos os brasileiros que, inclusive, estão fora do Brasil curtindo nossas músicas e divulgando também, isso, mas foi bom, né? Vocês curtiram?